Mas o Senhor vem alertar, desperta, 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 porque o noivo está voltando Glórias a Deus, Romanos 13, vamos ler apenas alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus Hoje o tema dessa confraternização aqui de toda a região de Jundiaí O tema é desperta, já é quase meia noite Aleluia, o que é que pode vir a meia noite, o que, o que, o que, o noivo da igreja E o Senhor vai nos ensinar como, como perseverarmos despertos, atentos, sem toscanejar, sem dormir, sem desanimar O Senhor vai nos ensinar hoje, Romanos 13, vamos ler do verso 8 a seguir Romanos 13, verso 8 a seguir Quem já encontrou o texto sagrado, diz amém Vamos ler, portanto, os ouvintes que estão nos acompanhando, os internautas Se não tiverem como ler, prestem atenção, fiquem atentos à leitura da Bíblia Sagrada Diz assim, Romanos 13, verso 8 a seguir A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros Porque quem ama aos outros cumpriu a lei Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho Não cobiçarás e, se há algum outro mandamento Tudo nesta palavra se resume Amarás ao teu próximo como a ti mesmo O amor não faz mal ao próximo De sorte que o cumprimento da lei é o amor E isto digo, conhecendo o tempo Que é já hora de despertarmos do sono Porque a nossa salvação está agora Mais perto de nós do que quando aceitamos a fé Somente até aí Diga assim comigo Senhor, fala ao meu coração Fala comigo Fala comigo, Senhor Eu preciso ouvir a tua voz Porque quando o Senhor fala A minha alma se alegra O meu espírito se regozija Portanto, fala comigo Em nome de Jesus Amém, amém, amém Eu sei que o Senhor nosso Deus está falando com todos aqui Desde o primeiro momento que aqui chegaram Seja por meio do louvor, do cântico Seja por meio de uma palavra que vocês ouviram Sendo ministrada aqui desde o início deste culto Seja através de um irmão, uma irmã Que já te cumprimentou e já disse Deus te abençoe Você já ouviu a voz de Deus Mas neste momento o Senhor quer falar com você Através da mensagem pregada E Deus sempre utiliza a mensagem pregada A sua palavra para nos ensinar Para nos exortar Para nos orientar Afim de que cada um de nós possa crescer A cada dia Em conhecimento e graça Diante de Deus e diante de todos O Senhor nos ensina todos os dias Assim como um pai e uma mãe Fazem com os seus filhos desde pequenos Em que todos os dias a mãe pergunta Já escovou o dente? Vai escovar o dente O pai pergunta O pai pergunta Tem o dinheiro do lanche na escola? Dá o dinheiro do lanche Olha meu filho Aprenda o valor do dinheiro Você não pode gastar a vontade E conforme a criança vai crescendo Se tornando um adolescente Depois um jovem Os ensinos vão mudando Já não é mais preciso ensinar Já não é mais preciso ensinar a caminhar Já não é mais preciso ensinar a falar Mas se torna preciso ensinar a cautela Ensinar a atenção Ensinar como se relacionar com outras pessoas E a maior parte desses ensinos Dentro da nossa casa Se dá através do exemplo Porque não adianta você dizer Para os seus filhos As suas filhas Não mente Mentir é feio É pecado Deus não se agrada Mas aí chega alguém Toca a campainha Vem procurar por você E você manda dizer Fala que eu não estou O que foi que você acabou de fazer? Você mentiu E o seu filho A sua filha vai crescer Achando que mentir É algo normal É algo natural É algo que pode ser praticado Sem nenhum ônus Sem nenhum prejuízo Mas o Senhor Nosso Deus Nos ensina No padrão do céu E o padrão celestial É um padrão muito mais elevado É um padrão que está Num patamar Muito mais alto Do que aquele Que nós seguimos Dia após dia No nosso Na nossa vida natural A nossa vida espiritual Precisa ser Aquela que eleva A nossa vida natural Nós temos A nossa vida natural Que envolve Os nossos estudos Os nossos trabalhos A nossa convivência Em família Na parentela Com os colegas Os amigos Os conhecidos Os vizinhos Este é O lado natural Da nossa vivência Mas o Senhor Quer Que a sua vida Do sobrenatural Puxe para cima O padrão Da sua vida natural É por isso Que ele vem dizer aqui Através da sua palavra E nos exorta Em muitas outras Passagens bíblicas A respeito de como Nós devemos agir Para atingir Esse patamar Mais elevado Muitas pessoas Não crentes Olham para nós E sabem exatamente Qual deve ser A conduta Que nós temos Eu já escutei Pessoas não crentes Dizendo assim Ué Mas você não é crente Crente pode fazer isso Porque Até mesmo Os não crentes Sabem Reconhecem E entendem Que o padrão Da vida natural Daquele que já foi Lavado e redimido No sangue do cordeiro Não pode ser O mesmo padrão Do inico Do ímpio Do pecador Daquele que ama E comete a mentira Mas tem que ser Um padrão Muito mais elevado O padrão dos céus O padrão de Deus Que nós alcançamos Por meio Do caráter cristão E da mente de Cristo Em nossas vidas E a Bíblia sagrada Está completamente lotada Do princípio ao fim De Gênesis A Apocalipse Ela está completamente lotada De orientações Do que deve ser feito E do que não deve ser feito Do que nós devemos tomar Como exemplo E seguir E do que nós não devemos Tomar como exemplo E devemos rejeitar Então naquele dia Não haverá desculpa E quando eu digo Naquele dia Eu estou me referindo Ao dia do juízo final Não haverá desculpa Para o não salvo Não haverá desculpa Para o salvo Não haverá desculpa Para o não salvo Porque o não salvo Também sabe Como deve ser A conduta De uma pessoa Íntegra Reta Que anda No caminho do Senhor Portanto Esta pessoa Não é inocente Esta pessoa Não é inocente E a Bíblia sagrada Nos afirma Dizendo Que Deus Não terá Por inocente Aquela pessoa Que sabendo Qual é a maneira Correta De se conduzir Escolhe Se conduzir De uma maneira Errônea Pecaminosa Cheia de iniquidade E impiedade Outro dia Eu escutei Uma pessoa Dizendo Ah, mas eu não estou Nos altares Pregando Como se isso Fosse livrá-lo Da condenação Eterna E eu disse Você não está Nos altares Mas você Conhece a verdade E Deus Não terá Você por inocente Porque o Senhor Vem com juízo Ele virá Com juízo Diz a palavra Do Senhor Aleluia 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 Ele virá Com juízo Ele é amor Ele é misericórdia É por sua misericórdia E por seu amor Que ele nos perdoa Todos os dias Todos os dias Nós pecamos Contra Deus A diferença entre o salvo Entre o salvo A diferença É que no salvo Habita o santo Espírito de Deus Que te mostra O seu erro E te leva A se arrepender Para perdão Dos seus pecados Certa vez Eu ainda Eu ainda era Uma jovenzinha Do meus 13 14 anos de idade E quase todas as noites A minha mãe Falava para mim Para minha irmã Para os meus dois irmãos A respeito De uma conduta cristã De procedimentos Que o Senhor espera Daquela pessoa Que conhece a verdade E se torna Exemplo dos fiéis E ela dizia A diferença Entre o crente salvo E o ímpio Que pecam É que o crente salvo Quando peca Não sente prazer em pecar O Espírito Santo Não deixa você Sentir prazer em pecar Não deixa você Sentir alegria em pecar Mas o ímpio sim Ele ama e comete Todo tipo de pecado Contra Deus Mesmo sabendo Que a conduta correta É uma oposta Aquilo É uma bem diferente Daquilo Mas o Senhor Todos os dias Está dizendo Orai Vigiai Vigiai Presta atenção Fique atento Busque poder Porque sem poder O crente cai Sem poder Você não vence Sem poder Dos altos céus Você não vai conseguir É isso que Deus Nos diz Todos os dias E de que maneira A gente se fortalece Fortalece Por incrível que pareça É através Do dom Precioso Chamado Amor Não irmã Leia Eu me fortaleço Indo no monte Orar Não irmã Leia Eu me fortaleço Jejuando Não irmã Leia Eu me fortaleço Indo todos os dias Na igreja Porque é que você ora Porque é que você jejua Porque é que você vai À igreja Porque você ama Deus sobre todas as coisas Portanto é o amor A Ele Que te mantém forte É o amor A este Deus Poderoso Aleluia 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 E tudo Tudo se resume Nesta palavra Acabamos de ler Tudo se resume Nesta palavra Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo Como é então Que você pode dizer Que ama a Deus A quem você não vê A não ser pelos olhos Espirituais Como você pode dizer Eu amo a Deus De todo o meu coração Se você nem ao menos Vê a Deus E no entanto O seu próximo Que você vê O seu irmão A sua irmã A pessoa com quem você convive Dentre os seus parentes Dentre os seus parentes Que você vê Você não consegue amar Eu já escutei Pessoas dizendo Diante De pelo menos Onze Doze pessoas Nem parente minha Essa daí é E era Era parente Me diga Que amor Para com Deus Tem uma pessoa Dessa Mas o Senhor Vem alertar Desperta 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 Porque o noivo Está voltando Aleluia 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 Cultivar amor Demonstrar amor É uma das coisas Mais difíceis Para a nossa Vida natural Para a nossa Vida espiritual É muito fácil É muito fácil Cultivar o amor Acrescentar Ainda mais amor A nossa carga Espiritual Mas Para o nosso Dia a dia No nosso trabalho Na nossa casa Na nossa Vizinhança Como é difícil Cultivar o amor Nos relacionamentos De trabalho De estudo Dentro de casa Com a sua Parentela É por isso Que a palavra Do Senhor Vem nos exortar Quer ver Ao Senhor Busque Dele O amor Porque com o amor Você se santifica E quando O seu interesse É se santificar Você faz tudo O que Deus Ordena fazer E Ele te manda Ama ao teu próximo Como a ti mesmo É Ele quem manda Não sou eu Não sou eu Quem estou dizendo Quando o Senhor Jesus Estava aqui na terra Em forma humana Ele disse aos seus discípulos Querem ser conhecidos Como meus seguidores? Amem uns aos outros Ele não disse Quer ser conhecido Expulse demônio Quer ser conhecido Como meu seguidor Fale em línguas estranhas Quer ser conhecido Como meu seguidor Ore oito horas de joelho Não Não O que Ele disse foi Querem ser conhecidos Como meus seguidores Como seguidores de Cristo Ame o seu próximo Como a si mesmo Ame, 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 ame Como a si mesmo E Paulo Nessa carta Igreja de Roma Vem dizer e exortar Pelo Espírito do Senhor O amor Não faz mal ao próximo De sorte Que o cumprimento da lei É o amor Olha que profundidade Nesse mistério Sendo revelado Aos nossos corações No dia de hoje Neste momento Em que estamos aqui Reunidos na casa Do nosso pai O cumprimento da lei É o amor Muita gente Entende Que o cumprimento da lei É olho por olho Dente por dente Muita gente Entende Que o cumprimento da lei É legal comigo Legal contigo O que você me der Eu vou te dar em dobro Se for o mal Eu vou te dar o mal em dobro Se for o ódio Eu vou te retribuir ódio Em dobro Isso é lei Segundo o seu ponto de vista Mas segundo o mistério Revelado por Deus Em sua palavra O cumprimento Ou seja Aquilo que cumpre a lei Aquilo que arremata a lei Aquilo que conclui a lei Não é dente por dente Olho por olho Mas sim O amor de Deus Derramado em nossos corações É este amor É este amor Aleluia Na lei Não adulterarás Na lei Não matarás Na lei Não furtarás Na lei Não darás falso testemunho Na lei Não cobiçarás Apenas algumas Apenas algumas Das ordenanças Dos dez mandamentos Dados por Deus Dados por Deus Ao seu povo Através de Moisés Temos também o mandamento Não terás outros deuses Além de mim Honrar pai e mãe E muitos outros mandamentos E aí a gente pensa Se eu não cumprir Eu vou morrer Porque esta é a lei Por isso levaram diante Do Senhor Jesus Aquela mulher em adultério Era a lei Ela foi pega em adultério Até hoje eu não entendo Por que que não levaram o homem Também não é? Porque ela estava Adulterando sozinha Claro que não Mas o mérito da questão Nem é esse O mérito da questão Que eu quero que vocês entendam Foi que Jesus cumpriu Ali Sucintamente Isso que nós Acabamos de ler aqui Ele concluiu a lei Ele encerrou a lei Ele terminou a lei Ele fez tudo isso Por amor Porque ele disse Aquele que não tem pecado Atire a primeira pedra Ele queria que ela fosse Apedrejada Não Ele queria que ela fosse Perdoada Por que Que conclui a lei É o amor O que encerra a lei É o amor Então chega 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 meu irmão De maledicência De disse Chega 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 de murmuração Chega de fofoca Chega de disse Me disse A partir de hoje Amar o próximo Como a nós mesmos Aleluia Aleluia Por que Por que Jesus Volta Breve Desperta A igreja Desperta Para De mentiras Para De ficar Mentindo Dizendo Que você Ama Deus Mentira Você Não Ama Deus Porque Se você Amasse A Deus Você Não Murmuraria Você Não Daria Ouvidos A fofocas Você Não Dissemenaria Não Levaria Para Frente Aquilo Que você Ouviu De Maledicência Graças A Deus A igreja De Jundiaí Não é Esse tipo De igreja Aqui Não tem Fofoca Graças A Deus Aqui Não tem Disse Me Disse Graças A Deus Né Aqui Não tem Aqui Não tem Mentirosos Graças A Deus Né Mas Eu já Estive Igrejas Por aí Que tem Tudo Isso E se O Senhor Está Dizendo É porque Ele Conhece Os Corações Não Seja Hipócrita Mas Crente Salvo Redimido Lavado No Cordeiro No Sangue Do Cordeiro Aleluia 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 E Paulo Continua Dizendo E isto Digo Conhecendo O tempo Que é Já Hora De Despertarmos Do Sono Porque a Nossa Salvação Está Agora Mais perto De nós Do que Quando Aceitamos A fé A salvação Em Cristo Jesus Está Nesse Presente Século Mais Perto Do que Estava No século Primeiro A volta Do noivo Para Buscar A sua Noiva A sua Igreja Santa Lavada Redimida Que está Aguardando A volta Dele Está Muito mais Perto Agora Meu irmão Não tire O seu foco Daquilo Que é Importante Satanás Tenta De todas As formas Levantando Um aqui Levantando Outro ali Para tirar O seu foco Daquilo Que importa Daquilo Que tem Valor Mas o Senhor Diz Desperta Não fique Desatento Desperta Porque quando Você tira O foco Daquilo Que tem Valor Você Começa A Dormitar Pestanejar Cochilar Mas o Senhor Quer você Atento Todo Tempo Vigilante Todo Tempo Não quero Com isso Dizer Que agora Você tem Que andar Alienado Do que se Passa Na terra No mundo No Brasil Na cidade De Jundiaí No estado De São Paulo Ah vai ter eleição Nem sabia Nem sabia Não Não é isso Mas É olhar Para toda Essa calamidade Essa Nojeira Que é a Política E dizer Senhor Salva Esta Nação Porque feliz É a nação Da qual Deus é o Senhor Aí é estar Com foco Aí é estar Atento Aí é estar Desperto Não é Ir Para o Whatsapp Brigar Com seus Irmãos Suas irmãs Em Cristo Bolsonaro Na veia Bolsonaro É o que vai Vencer Esse Lula Isso Esse Lula Aquilo Aí vem outro Não Eu consegui Meu carro No governo Do Lula E começa Aquela briga Aquela contenda Aquela dissensão Está perdendo O foco Meu irmão Está perdendo O foco Minha irmã O foco Deve ser Nem um Nem outro Mas Deus Como governante Deste povo Desta nação Deste Brasil Aleluia 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 Isto é o que? Isto é o que? Isto é amor Para com as almas Que perecem Percebem? Percebem Que tudo é baseado No amor A justiça De Deus É baseada No amor Se não fosse Baseada No amor Não seria Justiça Mas porque É baseada No amor Se torna Justiça Divina Nós Infelizmente Ainda não Sabemos Julgar Com equidade E justiça Mas tem uns Tem uns Que exageram Balança Enganosa Porque é meu amigo Eu vou deixar passar Não Tadinho Não teve a intenção Porque é minha amiga Não Que isso Ela não fez Por maldade Mas quando não é amiguinho Quando não é amiguinha Dá-lhe língua em cima Dá-lhe língua em cima E começa a murmurar E apontar o dedo E condenar E julgar Balança Enganosa Diante do Senhor Onde é que está A equidade Onde é que está A justiça Desperta Porque Jesus Volta breve Desperta Porque Ele Vem Ele volta Desperta Desperta Quando a sua conduta É baseada Em amor Quando a sua conduta É baseada Em amor A salvação Que você Almeja Para si Você Almeja Para o seu próximo Também E quando o seu próximo Está A um fio De perder A salvação Você não termina De empurrar E jogar terra Em cima Não Não Você chega E pergunta Eu posso te ajudar Eu senti Pelo Espírito Do Senhor Que você Não está bem E é o Espírito Do Senhor Mesmo Que nos faz sentir Você não vai Estar mentindo Não Quando você Disser Pelo Espírito Do Senhor Eu sinto Que você Não está bem Mas eu quero Orar com você Eu quero te ajudar Em oração E se a outra Pessoa Recusar Você vai orar Sozinho Sozinha Por aquela pessoa Por quê? Porque você Está concluindo A lei Que é o amor A Deus E ao próximo Como a si mesmo Aleluia Aleluia Santo Santo É o Senhor Livrando-se Livrando-se De todo Embaraço Como nos diz Hebreus Capítulo 12 Verso 1 Portanto Nós também Pois que estamos Rodeados De uma tão Grande nuvem De testemunhas Deixemos Todo Embaraço E o pecado Que tão De perto Nos rodeia O escritor Aos hebreus Estava Se referindo A que testemunhas? Aquelas Que pela fé Alcançaram Testemunho Testemunho De que existe Um Deus Vivo e Poderoso Testemunho De que existe Um Deus Criador De todas As coisas Testemunho De que Haveria De vir O Messias E o Messias Veio E ele Veio Para cumprir O plano Da redenção Portanto Rodeados De uma Tão Grande Nuvem De testemunhas Percorramos A carreira Que nos está Proposta Livrando-se De todo Embaraço Que embaraço Aquele embaraço Meu irmão Que se apresenta Para você Lá no seu emprego De saia agarrada De uma calça Tão justa Naquela mulher Que não deixa Nada para a imaginação Aquele embaraço Minha irmã Que faz você Olhar para as roupas Na loja E escolher a blusa Mais decotada E mais transparente Que tem lá Esse embaraço Livre-se Desse embaraço Olhe para Cristo Autor E consumador Da nossa fé Olhe 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 Para se despertar Para acordar Do sono Da indolência Que embaraço Que embaraço O embaraço De deixar De prestar Culto A Deus Para ficar Assistindo Jogo De futebol O embaraço De deixar De prestar Um culto Ao Senhor Para assistir Novela Acabei de dizer A gente não tem Que ser alienado Eu sei Que está passando Uma tal De Pantanal Aí Não é? Ou já acabou? Está passando Uma tal De Pantanal Aí Eu sei Mas eu vou Deixar De prestar O culto A Deus Para ficar Assistindo Pantanal Para quê? Em que me acrescenta? Em que me faz Crescer? Como isso vai me Despertar? Para eu estar Atento Para a volta Do noivo Como? 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 Não O que vai me Despertar É orar Vigiar Para não Entrar Em tentação Como disse Jesus Aos seus discípulos Orai Vigiai Para que não Entreis Em tentação Porque o Espírito Na verdade Está forte Mas a carne É fraca E quando Jesus Estava dizendo A respeito disso Ele estava falando Exatamente Sobre As tentações Sobre Tudo aquilo Que num primeiro Momento A gente pensa Não, isso é de Deus Opa, isso é de Deus Para mim Sem discernimento Por quê? Porque o seu foco Não está mais no Senhor O seu foco Se despertou Você se deixou Enredar Por todo tipo De embaraço Então você olha Para aquilo E não vê mal algum O que que tem? Imagina Escutar Uma musiquinha Funk É funk gospel Satanás Não vai aparecer Chifrudo Com os olhos Flamejantes Feio Horroroso Como ele é Não Satanás Vai aparecer Bonito Para você Mas orai E vigiai Porque breve Vem o noivo Ele já está Às portas Ele já está Às portas Aleluia Mateus 25 O Evangelho Do Senhor Jesus Em Mateus Capítulo 25 Vem dizer A parábola Das dez virgens E eu nem preciso Contar Nem preciso Relatar Nem preciso dizer Porque o próprio Senhor Jesus Contou essa parábola E a explicou Aos seus seguidores O próprio Jesus Diz E você sabe Muito bem Quem eram As virgens Loucas E quem eram As virgens Prudentes Você sabe Muito bem O que é O azeite Faltando na lamparina E o que é A lamparina Transbordando De azeite Eu nem preciso Dizer Por que Porque já foi Revelado Para vocês E por que é Que já foi Revelado Para vocês Porque a Bíblia Sagrada Diz Que Deus Revela Aos seus Pequeninos Tudo aquilo Que parece Loucura Para aqueles Que perecem Mas para vocês É sabedoria Celestial É sabedoria De Deus Aleluia Aleluia Desperta Tu que dormes Desperta Tu que dormes Em Efésios 5 Verso 14 Desperta Ó tu que dormes E levanta-te Dentre os mortos E Cristo Te esclarecerá Conseguem Conseguem Perceber Desperta Dentre os mortos É porque Não estava dormindo Estava morto Estava morta Nas suas Iniquidades E pecados Mas graças Damos a Deus Que o sangue Precioso De Jesus É vida É vida Com abundância Para nos despertar Da morte Para nos levantar E nos fazer Seguir Sempre fortes E confiantes De que quando O noivo Voltar Nós estaremos Preparados E amando A volta dele E dizendo Maranata Ora vem Senhor Jesus Aleluia Quem pode dizer Maranata Ora vem Senhor Jesus E quando Jesus Vier Aleluia Aleluia E quando Jesus Vier Na sua glória Que não Encontre Você Morto Espiritualmente Morta Espiritualmente Ah Irmã Leia Mas eu não Aguentei As perseguições Foi muita Perseguição Contra mim Não 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 Perseguiram O mestre Jesus Não Não Quiseram Matá-lo Antes da Hora Que Deus Havia Determinado Não Não A Bíblia Sagrada Fala Que Jesus Teve que Fugir Sair Escondido Do meio De uma Multidão De uma Certa Cidade De um Outro Lugar Jesus Vivia Fugindo Daqueles Que o Perseguiam E por isso Ele deixou De cumprir O que Deus Havia Determinado Para ele Até o último Instante Ele tentou Tentou Se não Vejamos Pai Se possível Passa de mim Este cálice Passa de mim Esta luta Senhor Já não Aguento Mais Mas o Senhor Está Dizendo Aqui Agora Só mais Um pouco Oxinho De tempo E o Que há De vir Virá E não Tardará Não Tardará Não Tardará O salvo Verdadeiro Em Cristo Jesus O que anda Desperto O que não Está Morto Espiritualmente Ama Ama A volta De Cristo Jesus Ama Ama Almeja A volta De Cristo Jesus Todos os dias Senhor Volta logo Porque se o Senhor Não voltar Como é que vai ser Olha esse mundo Como está Senhor Volta logo Mas antes Salva a minha casa Salva a minha família Salva a minha parentela E o Senhor Vai salvar Porque é da vontade Do Senhor Que todos Sejam salvos Diz a palavra De Deus É da vontade Do Senhor Hoje Hoje Deus Está te alertando Aqui Desperta Desperta Tu que dormes E esse sono Esse sono Não é só dormir Para acordar daqui a pouco Não Esse sono Ao qual a Bíblia Se refere É a morte A morte espiritual É algo muito mais grave Do que a gente Pensa É algo muito mais profundo O mistério embutido Nesta palavra Do que a nossa mente Natural Consegue compreender Mas hoje Aqui O Senhor Está revelando Seus mistérios Através do Espírito Santo Que está aqui Em nosso meio Revelando A cada um de nós E dizendo Desperta 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 Porque O noivo Já está vindo Se vai chegar A meia noite Não sei Se vai chegar No romper Da alva Não sei Se vai chegar No fim do dia Não sei Mas o importante É que nós Estaremos Acordados De pé Fortes Resilientes Em Cristo Jesus Porque estamos Orando e vigiando Todos os dias E a morte Não tem mais Poder Sobre nós A morte Não tem mais E nós vamos dizer Assim como disse O apóstolo Paulo Onde está Ó morte A tua vitória Onde está Ó inferno O seu Aguilhão Porque Dia após dia Aqueles que fazem A vontade Do Senhor Estão despertos Estão atentos Estão vigilantes Estão orando E contra esses Nada atinge Nada pode alcançar Por quê? Porque estão revestidos Com a coraça Da justiça A justiça divina Que opera Através do amor Por isso Neste momento Eu quero orar Orar por todas Aquelas pessoas Que ao ouvirem A pregação Desta palavra Olharam para dentro De si E entenderam Que ainda Precisam Alcançar O patamar Elevado Do padrão De Deus Para a sua vida Se a sua vida Espiritual Não estiver No patamar Elevado Que é o padrão De Deus A sua vida Natural Vai de arrasto Vai de mal A pior Fé Você não terá Para coisa Alguma Sem fé Você não terá Alegria Em servir a Deus Porque o que nos dá Alegria Em servir ao Senhor É a fé De que Ele vai voltar Ele vai voltar Em breve Por isso Nós aguardamos Com alegria E isso Nós fazemos Por meio da fé Mas sem fé Isso também Se extingue Em nossa vida Mas eu quero Orar por você Você que até O dia de hoje Não conseguia Escutar A voz Do Senhor Vem aqui Diante do altar Eu vou orar Por você Você que até O dia de hoje O seu coração Tão endurecido Para Deus Devido as lutas Que você enfrentou As dificuldades Na sua vida Que você Se abateu Na fé Você se esfriou Na fé Mas hoje O Senhor Trouxe você Ser aqui Para dizer Eu vou te levantar Eu vou te acordar Eu vou te despertar Não sei o que você Eu vou te levantar Eu vou te levantar Obrigado.